Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 29 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado pela Alura, cursos online de tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar o episódio fazendo uma correção numa informação que eu dei ontem. Eu falei que o celular LG K12 Plus tem uma tela HD, mas não é isso, na verdade essa tela é HD Plus. Esse é um detalhe que é aparentemente pequeno, mas que faz diferença para quem está atrás aí de um aparelho como o K12 Plus e por isso fica aqui a correção, né? Para dar informação correta para vocês. E já que o assunto é lançamento de celular no Brasil, deixa eu comentar que pintaram os detalhes a respeito do Huawei P30 Lite que vai chegar por aqui em maio, junto do P30 Pro. Durante o evento dessa semana, a Huawei só citou o P30 Lite, né? Não falou nada aí sobre os detalhes do aparelho, mas agora as specs do celular começaram a aparecer em sites de operadoras lá fora, só por enquanto. Esses detalhes indicam que o Huawei P30 Lite, na verdade, é o Huawei Nova 4e, né? Só que com um nome diferente e as specs são as seguintes. Ele tem uma tela LCD Full HD Plus de 6,15 polegadas com recorte em formato de gota, né? Para acomodar a câmera frontal de 32 megapixels, tem até 6GB de RAM e 128GB de espaço expansível, tem três câmeras na parte de trás com 24, 8 e 2 megapixels, bateria de 3.340 mAh e roda Android Pie. Aí a Huawei confirmou para os nossos amigos do Tecnoblog que é possível que algumas specs desse aparelho, né? Mudem um pouquinho de país para país, mas de um modo geral. Falou que esse aí deve ser o P30 Lite que vai chegar por aqui. Aí, como eu comentei, né? A expectativa é que ele chegue por aqui em maio, junto do P30 Pro, mas pelo menos por enquanto não tem rumor nem vazamento nem nada sobre os preços deles aqui no Brasil. E já que eu tô falando sobre a Huawei, deixa eu comentar que o órgão britânico de segurança digital criticou a empresa pela falta de segurança dos produtos dela de infraestrutura de rede lá, de navegação, de internet, coisa desse tipo. Essa crítica veio depois de uma auditoria que eles fizeram em busca de sinais, né? Que comprovem que a Huawei trabalha lá como espiã em prol do governo chinês. E o Reino Unido disse que apesar de não ter achado provas, né? De espionagem lá em prol do governo, ainda assim a coisa é meio preocupante lá pra Huawei. Isso porque eles falaram que os equipamentos de infraestrutura da Huawei tem várias vulnerabilidades que são conhecidas já pelo mundo hacker faz um tempo. E essas falhas permitem, por exemplo, né? Que hackers comprometam a operação de uma rede num país inteiro, o que é bem preocupante. E isso é especialmente importante agora que a Huawei tá tentando aí, né? Se tornar fornecedora de tecnologia 5G pra implementação dessa rede em vários países, inclusive no Reino Unido. E por conta disso, esse órgão inglês cobrou atitudes da Huawei pra conseguir corrigir essa situação. Aí, em resposta a isso, a Huawei falou que dá bastante importância pra esse tipo de coisa, mas avisou também que pode levar até 5 anos pra conseguir corrigir todas as falhas que foram apontadas lá no relatório. Bom, e agora eu vou falar sobre a Lyft, que corrigiu pra cima o que ela espera, né? De conseguir levantar com o IPO que ela vai fazer em breve lá nos Estados Unidos. Inicialmente, ela tinha falado que esperava que o preço das ações ficasse numa margem lá de 62 a 68 dólares cada, mas ela disse agora que espera que seja um pouquinho mais, que ela consiga levantar até 72 dólares por ação. Aí, como resultado disso, a Lyft espera, pelo menos, né? Ficar avaliada em 24,3 bilhões de dólares com o IPO que ela vai fazer em breve, o que se for verdade mesmo, né? Vai ser a maior estreia na Bolsa de Valores desde Snapchat em 2017. E enquanto isso, no Facebook, a rede vai ser processada por um órgão do governo americano por ter permitido discriminação de anúncios na plataforma. O que rola é que durante bastante tempo, o Facebook permitiu que os anunciantes impedissem que negros, hispânicos, mulheres também, por exemplo, né? Conseguissem vir propagandas de vaga de emprego, então de oferta imobiliária. E isso, além de ir contra qualquer tipo de bom senso, vai contra uma lei americana também, né? Pra esse tipo de propaganda lá no país. Então, por conta disso, o Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano dos Estados Unidos abriu um processo de discriminação contra o Facebook, no que é o primeiro processo federal do país sobre preconceito publicitário. Aí, em resposta a isso, o Facebook falou que ficou surpreso com a atitude do órgão do governo e lembrou também que está trabalhando já faz um tempo com eles pra conseguir resolver essa situação. Recentemente, eles, de fato, eliminaram milhares de filtros de veiculação de publicidade pra esse tipo de assunto, mas essa é uma outra história, né? Isso não elimina a responsabilidade e discriminação que rolou no site durante anos pra anúncios desse tipo, e agora sim, vão ter que responder a justiça por isso. Bom, e agora o assunto é o Spotify, que está testando o plano de assinatura só entre duas pessoas, processo premium, mas antes eu quero falar sobre a Alura, curso zonário de tecnologia que está patrocinando aqui o episódio de hoje. A Alura oferece hoje mais de 760 cursos nas áreas de mobile, programação, front-end, infraestrutura, design UX, negócios e também dados e BI, e todos esses cursos são atualizados com frequência, além de todas essas áreas que recomenteem receberem novos cursos com bastante frequência também. Aí, quem se matricula na Alura consegue fazer quantos cursos quiser, quantas vezes quiser também, de onde estiver durante um ano, e você que é ouvinte aqui do Loop Matinal consegue escolher qualquer um dos três planos que eles oferecem com 10% de desconto. Pra fazer isso, é só você acessar o endereço alura.com.br barra loop matinal e pronto, na verdade é bem fácil. Lá você consegue ver todos os cursos que eles oferecem, consegue saber mais sobre os instrutores, sobre as carreiras, as formações, sobre cada área também que eles ensinam e por aí vai. Aí, só na área de infraestrutura, né, por exemplo, eles têm curso de carreiras de certificação Cisco CCNA, tem carreira de especialista em Amazon Web Services, tem curso de Linux, de Cloud Computing, de Internet das Coisas, cursos de rede, DNS, segurança web e assim por diante. Então, entra lá no alura.com.br barra loop matinal pra dar uma espiada nos cursos, né, conseguir saber exatamente o que você consegue aprender lá pra se matricular pra estudar durante um ano, e a melhor parte, né, com 10% de desconto. De novo, entra lá, alura.com.br barra loop matinal. Muito obrigado, Alura, pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, vamos lá. Ontem o Spotify confirmou, né, que tá testando um plano novo de assinatura chamado Premium Duo, e esse plano, como o nome indica, né, deixa duas pessoas dividirem o custo da mensalidade pra conseguir acessá-la, o Spotify Premium. Aí, pelo menos nesse primeiro momento, o Premium Duo tá disponível na Irlanda, na Polônia, Dinamarca, Chile e Colômbia, e no caso da Europa, né, por exemplo, o plano custa 12,50 euros por mês, que fica entre os tradicionais já, de 10 euros do plano individual e os 15 euros lá do plano familiar. Agora, um recurso curioso, né, que o Spotify oferece aí pra quem assina esse plano, é a criação de playlists personalizadas com base no que as duas pessoas desse plano escutam, e por conta disso é importante o pessoal saber exatamente aí qual que é o gosto musical do amigo pra não ter recomendação muito estranha lá nessas playlists personalizadas. E agora o assunto é a Microsoft, que recebeu uma atualização de uma corte americana pra assumir o controle de quase 100 sites, né, 100 domínios, na verdade, que estavam sendo usados por hackers do Irã. O que rola é que esses domínios estavam sendo usados no esquema de phishing, né, também de roubo de informações, e eles usam, por exemplo, o nome do Outlook escrito lá no domínio pra tentar enganar a pessoa que recebe o e-mail, a pessoa acha que é de verdade do Outlook, por exemplo, né, e aí acaba passando informações que ela não deve. Aí, por conta disso, a Microsoft conseguiu essa ordem, né, pra conseguir assumir o controle desses domínios, e provavelmente vai conseguir também reduzir o impacto aí que esse grupo iraniano hacker, né, chamado Fósforos, tem pra conseguir roubar dados de políticos, de jornalistas e pessoas de interesse. Bom, e já que eu tô falando sobre segurança digital, deixa eu comentar que o Firefox Lockbox da Mozilla finalmente foi lançado pra Android. O Firefox Lockbox é um administrador de senhas, né, parecido, por exemplo, com o OnePassword, também com o LastPass, e ele serve pra que o usuário consiga gerar e centralizar também senhas únicas e seguras pra conseguir acessar os serviços lá que ele assina. Então, na prática, né, ele só tem que lembrar essa única senha aí do Firefox Lockbox, e aí conseguir copiar uma senha cadastrada lá pra conseguir colar num serviço e fazer o login, e caso você queira saber mais sobre o aplicativo, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, aqui no Brasil, a Claro falou que tá começando a testar o suporte ao chip que vem embutido já em alguns telefones, tipo os iPhones novos e os telefones Android também. Então, no caso dos iPhones, né, por exemplo, os modelos 10R e 10S vêm já com o chip embutido, além da entrada pro chip normal, e na prática isso deixa a pessoa ter duas linhas lá rodando no iPhone ao mesmo tempo, né, você tem que ficar trocando de chip lá, porque o iPhone sempre teve um chip, né, era uma reclamação do pessoal. O problema é que, pelo menos até agora, né, nenhuma operadora brasileira dava suporte oficial aí a esse chip embutido, mas a Claro confirmou agora que tá começando a testar e se preparando pra dar esse suporte, que é uma notícia bem bacana pra quem é assinante da operadora. Aí, além disso, né, ela confirmou também que com a chegada do iOS 12.2 nos iPhones, ela finalmente tá começando a liberar o suporte a chamadas de voz via 4G, e não só chamadas de voz pela rede celular, e caso você queira saber mais aí sobre esses dois assuntos, tem links aqui na descrição. E ainda mais ou menos sobre isso, a Vivo confirmou que finalmente também, né, vai passar do suporte ao chip digital que vem embutido lá nos Apple Watches, mais novos, né, Apple Watch LTE. Então, com isso, quem assina os planos Vivo Pós ou Vivo Família também, né, consegue usar os dados da Vivo pra conseguir fazer chamada, receber chamada, usar dado celular também direto no Apple Watch, sem ter necessidade de estar conectado lá direto com o iPhone. E esse plano, chamado Vivo Sim, que custa R$20 por mês depois do período trial lá de três meses, que é de graça. E ainda sobre o Apple Watch, fechando aqui a semana, deixa eu comentar que a Apple liberou o WatchOS 5.2 com suporte a eletrocardiograma lá, pra quem mora na Europa e em Hong Kong. Com isso, agora o recurso tá disponível em 22 países, o que inclui Portugal, e também significa que agora brasileiros podem comprar modelos europeus do Apple Watch Série 4 pra ativar por lá e começar a usar o ECG antes de voltar pro Brasil. É isso aí, galera! O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto, uma empresa, um aplicativo bacana e quiser divulgar aqui no podcast, manda um e-mail pra comercial arroba loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado a Alura pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou!